Lucas, não! Sua roupa, Lucas! Fora! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Rocha Vlogs. Hoje nós estamos em Curitiba, estamos aqui no Jardim Botânico. Então vai deixando muito like nesse vídeo, se inscreva no canal. Estamos hoje com a família Araújo aqui. E olha quem eu encontrei, Manu! Luquinha, papai, Sarinha está com a gente hoje, com esse batom lindo, rosa. Estamos aqui com o Rafael, papai Rafael. A Elolazinha, que está uma gata, uma gata em pessoa. E a mamãe Amanda, que está arrasando com esse vestido neon. E a gente vai gravar esse dia para vocês. Então já deixa muito, muito like, galera. Lucas e Sara não param de aprontar aqui. Olha só! Gente, eu trollei o Lucas. Eu trollei o Lucas! E você trolou a Sara? Olha a flor, Lucas! Olha! Cadê as flores? Ih! Olha a marinete! Uuu! Olha a bagunça que esses filhos estão fazendo. E o Lucas e Sara não param de brincar, não param de correr. Está um trono hoje. Ele tentou me levantar, mas ele não comprou. É, Lucas quer pegar a Sara no colo, mas não dá, né? Sabia que eu já... Olha, você tem que comer mais comida. Sabia que eu já... Eu já acordei da cama desesperado. Tô lá. Eu não entendi o que ele falou. Cada coisa que ele fala. Aí ele sai correndo. Daqui a pouco o Sara sai correndo atrás dele. Daqui a pouco eles voltam correndo. Olha só. Olha lá. E ele está assim. Está amanhã todo assim, os dois correndo. Olha, vocês vão chegar de noite e não vão nem aguentar ficar em pé, hein? O que você está fazendo aqui, Manuela? Hein? O que você está fazendo aqui? O que é isso? Lucas, você vai andar só mais perto. Cuidado, vai cair, rapaz. Olha, agora é Sara. Olha, é perigoso, hein? Se chegar aí, vocês vão ficar todos molhados, hein? Vai, outra vez a Sara. Olha. Olha que pulo, Lucas. Você vai cair ali dentro, hein? Manuela está ali com a Eloá. Lu quer sair de perto da Eloá. Vamos entrar na estufa? Vamos? Estufa, Ana! Vamos conhecer a estufa? Vai, Lucas! Eu não quero entrar, eu não quero entrar. Eu não quero entrar. Olha que engraçado. O que é isso? Olha que engraçado. Vamos lá. Pessoal, a gente vai entrar agora aqui na estufa. Vamos ver o que tem lá dentro e eu vou mostrar para vocês. Agora nós estamos aqui em uma outra parte chamada Galeria 4 Estações. Cuidado para não ficar ralando. Ele vai rolar, você vai parar lá no final do parque, do Jardim Botânico. Vem subindo. Agora volta. Vem subindo daí. Vê se você consegue. Não vai dar certo. Ah, ele vai rolar para trás. Ajuda, Sara. Ajuda. Pega ele. Segura. Deu certo. Eloá e Manu. Luciano. Não se largam. O tempo todo juntinho. O Rafael aqui também está registrando. Lucas já quase caiu lá embaixo também. Vamos fazer uma estrelinha. Vai fazer uma estrelinha. Uma estrelinha nessa... Ah. Quando você vai fazer uma estrelinha, você vai parar lá embaixo. Segura. O que é isso, Lucas? O Lucas gosta de ficar subindo e descendo isso aí. O Rafael também quer descer também. Daqui a pouco você vai sair rolando. Acho que você vai cair. Vai, Sara. Você consegue. Rafael foi. Ah, se Rafael foi, você vai ter que ir também. Ah, não. Vamos? Ah, não. Eu vou descer aqui também. Se Rafael foi, eu também tenho que conseguir, né? Oh, 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 oh. Ih, está muito fácil. Lucas, não. Sua roupa, Lucas. Você vai ficar o dia inteiro. Ainda... Fora. E Sara, mas... É, Sara foi se segurando ali, mas desceu. Deu jeito dela. Sara não desiste de descer aqui. Agora ela está conseguindo sem se apoiar. O Lucas não encosta, senão você não vai se derrubar, hein? O Rafael ali está com ela lá. Vamos subindo. Vamos subindo. A Manu está gravando lá, olha, para o canal deles. Agora é a Mamãe Rocha. O Manu, ela conseguiu. O Manu, ela também está subindo. Vem, Manu. Vem, Manu. Papai, eu vou te ajudar. Isso. Vamos. Chegamos. Agora é a Mamãe Rocha. Vem, Mamãe Rocha. Um, dois, três, já. Vai. Vai. Ai, não vai conseguir. Não vai conseguir. Aqui é mais difícil. Muito alto. Vai. Vai. Aê. Pessoal, voltamos aqui para a estufa. Estou aqui com a Manuela. E ela está achando estranho, olha, pisar aqui, olha. Que dá para ver lá embaixo, olha. Ela ainda está acostumando. Mas ela está meio que apreensiva aqui, olha. Achando que vai cair, olha. Vem, Manu. Vem, Manu. Não vai cair, não. Olha. Dá para ver lá embaixo. Está vendo, Manu? Manu. Nós estamos andando sobre as pessoas. Agora nós vamos descer. Aqui, olha. Sara, Luca, dá uma pele na frente. Cuidado, hein, Luca. Segura, hein. É, o degrau aqui é bem curtinho. E vamos gravar. Vai dar tudo certo, Manu. Papai está segurando. Se você gostar e quer curtir o sol. O nosso baile é uma cura de diversão. Depois que entrar não dá para parar. Vem com a gente e começa a dançar. Entra no clima. Vem para cá. Se divertir. Aproveitar. Entra no clima. Alguns momentos depois. Chegamos agora no Bosque João Paulo II. É o Bosque do Papa. E aqui é uma área bem verde, bem tranquilo, para as crianças poderem andar, brincar um pouquinho. Não está muito frio. Então já tirei o casaco, né. Vim cheio de casaco para cá. Mas chegando aqui vi que... Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Trolei. Você é maluco, é? Poxa, perdi até a linha do raciocínio. Enfim, galera. Vamos lá. Aqui tem um rio. Vista exclusiva para pedestres. Ah, agora comecei a sentir um friozinho aqui, hein. Vai ter um ventinho. Vai ter um ventinho. Vai ter um ventinho. Vai ter um ventinho. Vai ter um memorial polonês. Ai, que bacana. Ai, que tem algumas normas aqui para usar o espaço para nos conhecer. E... Manu está com fome, galera. Saindo daqui a gente vai almoçar. Porque é um passeio que eu também gosto muito, esse. Essa parte. Essa parte é boa, né. Passeios à parte, a parte da comida que eu mais gosto. Também estou cagado de fome. Bem legal, né. Bem gostoso aqui. Nossa, tem uma casa muito estranha lá. Será que é a casa do Zap? O que é aquela ali? Aquela ali é do Papa, Thiago. O Papa está ali. Ai, que burro. Dá zero para ele. Aquela ali é a casa do Pais, a branca. O que é? A casa do Pais. Agora eu vou fazer algumas imagens para o Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, é Família Rocha Underline FR. Segue lá. Vocês vão ver várias fotos nossas. Será que é só eu que estou bem mesmo? O pessoal gosta de pagar mico meu, né. Não. O pessoal vem lá do Rio de Janeiro. Andando de carro. Não sei quantos quilômetros. Dois dias para chegar aqui. Para ficar sambando aqui na frente dos outros. Não, e outra coisa. Eu não estou nem um pouquinho chamativa. É, eu estou toda colorida. A bolsa rosa que deixou na van, né. Está na van a bolsa rosa. Deixou lá? Deixei lá. De verde, coral. O tênis é azul, é verde. Olha só. Chegou a hora de matar quem está matando a gente. Nós vamos almoçar. Estamos aqui no shopping, estação. Era uma antiga estação aqui da cidade. Tem até trem aqui. Um vagão, né amor? Trem. É, tá. De fato. É. Aqui acho que já era a estação, né. Ó. Essa estrutura aqui. Bem amplo, né. Bem amplo. E aí foi transformado em shopping. Tem várias lojas legais aqui. As crianças estão enlouquecidas querendo entrar aqui nesse brinquedo. No céu. Oi, meu Deus. Olha o tamanho daquilo. Já viu, Thiago? O que é? Olha o tamanho daquilo. Nós vamos passar agora aqui embaixo dessa água aqui. Thiago, seu cupete. Será que vai estragar o penteado? Eu acho que vai. Olha isso. Não, Lucas. Meu. Vocês viram que o Lucas fez? Galera, vocês estão vendo aquela torre ali em cima? Aquela torre bem baixinha. Você tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Tô enxergando. Nós vamos subir lá. Diz que tem elevador? Não, na escada mesmo. Ah, não vou não. Fica aí. Tô brincando, tô brincando. Tem elevador, tem elevador. Ai, sim. Vamos lá com a gente, galera. Vai ter coragem de subir? Olha essa altura. Aqui tem coragem. Eu vou passar até pro lado aqui. Que isso, rapaz? De paraquedas, né? De paraquedas? Mas não tem paraquedas, não. Tem guarda-corpos no centro. Tem. Hoje você vai subir na vida. É verdade. Preparado aí, Sara? Não. Não? Tá com medo? Não. Rafaela? Tranquilo? Tranquilo? Sim. Amanda, vai encarar, Amanda? Sim. Vamos nessa, né? Vamos lá subir? E ela também vai, hein? Estamos aqui esperando o elevador. Tá todo mundo ali, ó. Ficamos assustados porque, olha, são 109,5 metros de altura e que vale a 40 andares. Vai encarar? 40 andares? Vou encarar. 40 andares, Sara? Vamos nessa, então. Lucas não quer não. Lucas tá correndo já, ó. Família Araújo. Tchau, tchau. Boa sorte. Família Araújo. Até as alturas. Chegou a vez da Família Rocha. Subindo. Chegamos. Chegamos. Olha a felicidade. Nossa. Que lindo. Olha, Família Araújo. Chegaram bem. É, um gravando o outro. E aí, mamãe Rocha, que você é show do Mirante. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Muito alto, é? A gente vai estar de parabéns. Muito alto. 40 andares, né? Bem legal. Chegamos agora aqui no Memorial Ucraniano. E aqui é um lugar bem bonito também. Passarinhos andando. Fez um pouco ali. Na verdade, fez um poucozinho o passarinho, né? Pra gente andar em cima. O Lucas tá aqui brincando. Você quer tirar? Isso aqui é o quê? É um ovo o quê? Um ovo pequenininho. É um ovo gigante, né? Tem um ovo pequenininho e um ovo gigante. E os ovos são pintados, né? Mamãe Rocha. Oi. Você que é uma mulher atenta, que ficou atenta à explicação da guia. Da guia. O que significa esses ovos aí? Isso aqui são ovos pintados, que é um costume ucraniano de dar presente a pessoas amigos, a pessoas queridas, como sinal de prosperidade, de amizade. Então tudo isso aqui é uma pessoa que presenteou a outra. Exatamente. Por gostar muito, pela amizade, né? Sim. Então assim, para recadir com meus amigos, não me dê ovos pintados, tá gente? Eu vou fazer uma bela omelete. Me dê outras coisas, tá? Tipo, chocolate, tipo, não sei. Brinco. Entendeu, amigo? Se eu pegar um ovo pintado e te dar, você não vai gostar. Não. Vou fazer uma bela omelete. Mas é linda a tradição. Agora nós estamos chegando aqui na Ópera de Arame. Parece que tem música ao vivo, então nós vamos mostrar para vocês também. Aqui ó. Ópera de Arame. Família Rocha, Família Araújo. Sara tá com calor. Primeira pipoca. Tá boa a pipoquinha? Tá boa? Deliciosa. Aqui os ingressos. Olha o chão aí. Cuidado hein, Lucas. Cuidado pra não cair embaixo, hein? Vai se molhar, hein? E pra finalizar, esse dia inteiro que nós passamos com a Família Araújo. Foi o dia inteiro mesmo, tá? Nós não gravamos, mas nós começamos no café da manhã bem cedinho com eles. Nós estamos agora aqui jantando e vamos finalizar o nosso dia. Rafael tá aqui. Tá bom aí? Tá aprovado? Amanda? Aprovado? Elolazinha? Também tá comendo. Tá aqui a Sara com o Lucas. A Manu tá lá esperando dela que não chegou ainda. Mamãe Rocha vai atacar a pizza? Esse aqui é o da banana. Mamãe Rocha vai de... Ah é, essa pizza aqui é da Manu. E nós vamos comer essa pizza aqui. Você vai comer pizza? Pô, mas tem esse negócio aqui. Ah, o Lucas não gosta da azeitona. Ele vai comer esse pudim. Pudim? Não, vai comer tudo, vai deixar pra mim. Galera, muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo, galera. Até! Tchau!